Fala galera, começaram mais um Julio e Julio todo dia e o vídeo de hoje eu tô muito animada porque é uma dica incrível Eu vou ensinar uma receita caseira pra vocês deixarem os seus dentes mais brancos E é uma receita caseira que não vai fazer mal pros seus dentes, já vou adiantando aqui pra vocês Os dois ingredientes que a gente vai usar são naturais Então vou parar de falar por aqui pra gente ver logo o resultado e ver como que faz essa receitinha caseira pra deixar os seus dentes mais brancos Bem, então bora aprender essa receitinha e esse é o meu antes, antes de fazer essa receitinha E agora você vai precisar pra fazer essa receita de uma colher de chá de óleo de coco e de uma colher de chá de açafrão em pó A gente vai colocar esses dois itens no recipiente e misturar bem até eles formarem uma pastinha Depois de ter misturado bem é só colocar na sua escova de dente e escovar seus dentes normalmente Não precisa ficar um tempo determinado com eles, é só você escovar os dentes mesmo e depois enxaguar E os dentes ficam amarelos devido ao açafrão, mas depois que você enxaguar sai todo o açafrão E tcharam, o resultado final é esse, os dentes ficam bem mais brancos Eu pelo menos já vi resultado no primeiro uso Não sei se vai funcionar dessa forma pra todo mundo, mas vale a pena você aí testar na sua casa Pra ver se acontece o mesmo com você, porque eu adorei o resultado Tô com vontade de ficar assim ó A única coisa ruim dessa receita é que a sensação é ruim a hora que você está escovando o dente Porque o gosto da safrão não é tão bom e a sensação de estar com óleo dentro da boca também não é Mas super dá pra aguentar porque você não vai ficar nem um minuto ali escovando os seus dentes Tenta aí na sua casa, me conta se deu certo, pra mim funcionou muito e por isso que eu remassei essa dica pra vocês E lógico que quanto mais você fizer a longo prazo vai funcionar ainda mais E não se esqueçam de dar joinha nesse vídeo se você curtiu essa diquinha rápida E também de compartilhar com as suas amigas, com os seus amigos Pra eles ficarem com os dentes brancos também Pra eles aprenderem essa diquinha, essa receita caseira baratinha Que é amigo que é amigo, repassa a dica né Então compartilha esse vídeo, dê joinha aqui embaixo pra mim, pra ajudar o canal E também se inscreva no canal se você for novo por aqui Então é isso, um super beijo e até amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho